Da última partida, dois gols marcados contra o Goiás, inclusive uma falta cobrada com perfeição, daquelas que o ex-técnico Rogério Senna era especialista. É no Vila Nova que Alain Mineiro se sente em casa. Dá uma confiança muito grande, né? Esse ano eu joguei muito pouco e eu não tinha feito nenhum gol e eu estava me cobrando bastante. E eu vim para cá e pensei comigo o quanto antes poder fazer esse gol, né? Para mim poder, para a confiança voltar, porque eu não tive um bom começo de ano. E graças a Deus esse gol saiu, acabou saindo até dois, né? Claro que ajuda bastante voltar a marcar, voltar a ajudar a equipe, mas como eu frisei a vitória de todos. Mais uma semana para se preparar até a próxima partida. Domingo em casa contra a Ponte Preta. Time que tem vitórias e derrotas alternadas nessa Série B. Algo que preocupa o Vila Nova e sua sequência invicta na competição. Olha, a Ponte Preta não vem bem desde o começo do ano, mas é uma das favoritas ao acesso, pela grandeza. Por ter passado tanto tempo na Série A, a gente tem que respeitar muito a Ponte Preta. É um jogo grande que a gente fala na Série B, né? É um jogo que todo jogador quer jogar como um clássico. Porque é uma das, na minha opinião, uma das favoritas ao acesso. Depois do clássico com torcida única só do Goiás, o Vila Nova vai se reencontrar com seu torcedor no domingo. A expectativa de público é alta. Todos querem ver o único invicto das Séries A, B e C. Fator que, com certeza, aumenta a visibilidade e a responsabilidade do time. Acho que é natural, né? Acho que tem que ressaltar o trabalho que a gente vem fazendo aqui. Entre as 40 equipes, a gente é a única 100%, né? Isso é importante, dá uma moral muito grande para a equipe. É claro que a gente está no começo de uma competição ainda, a gente não pode se empolgar. A gente tem que manter os pés no chão. A gente tem que manter os pés no chão.